Bem-vindos ao tutorial das ferramentas de pagamento do Mercado Pago. Aqui você vai conhecer diversas maneiras de receber pagamentos dos seus compradores. São todas muito simples e não precisam de conhecimento técnico. Vamos começar criando sua ferramenta de pagamento. Para começar, faça o login na sua conta do Mercado Pago. Na página principal, clique em Ferramentas. Em seguida, clique em Criar Ferramenta de Recebimento. O primeiro passo é definir um título. É importante descrever bem o produto e evitar erros de ortografia. Em seguida, insira o preço usando apenas números e a vírgula para os valores decimais. Coloque uma foto do seu produto para completar a ferramenta. É importante que a imagem tenha boa qualidade, sem marcas d'água, banners ou outros itens que dificultem sua visualização. Pronto! Com estes simples passos, você já pode usar sua ferramenta de pagamento e começar a vender com o Mercado Pago. E ainda tem mais! Você pode explorar as configurações avançadas para personalizar sua ferramenta. Por exemplo, você pode criar um código de referência para identificar o produto no seu estoque. E caso queira que o link de pagamento tenha um prazo de validade, você pode definir a data em que ele irá expirar. Fácil assim! Também te damos a opção de escolher os meios de pagamento que vai aceitar. Além disso, você pode personalizar uma mensagem que seus clientes irão ver nas etapas de pagamento. Pronto! Sua ferramenta de pagamento está completa! Agora veja como fazer para compartilhar com seus compradores, lembrando que eles não precisam ter cadastro no Mercado Pago para fazer o pagamento. Se você quiser enviar uma mensagem de texto, via e-mail ou WhatsApp, basta copiar o link no corpo da mensagem e enviar. Se você vende por Facebook ou Twitter, compartilhe diretamente da sua conta do Mercado Pago clicando nos ícones. Ao clicar, será aberta uma janela onde você pode personalizar uma mensagem antes de postar. Para inserir um botão de pagamento no seu site, primeiro escolha a cor de sua preferência. Caso você não saiba como inserir no seu site, copie o código-fonte e envie ao seu desenvolvedor web. Após aplicar o código no seu site, você verá o botão de pagamento dessa maneira. Outra opção é gerar um QR Code para seus clientes pagarem presencialmente através do aplicativo do Mercado Pago. E por último, você pode criar assinaturas para receber pagamentos dos seus compradores automaticamente. É muito fácil! Dentro da seção Ferramentas, clique em Assinaturas e, em seguida, Criar assinatura. Você só precisa inserir um nome, o valor a ser debitado do cliente e, por último, a frequência em que o pagamento será realizado de forma automática. Pronto! Simples assim! O Mercado Pago tem muitas soluções de pagamento para você. Com o Mercado Pago, você pode receber pagamentos na sua loja física, no seu site, e ainda criar o seu próprio link de pagamento para compartilhar com seus contatos e seguidores. Descubra qual melhor se encaixa no seu negócio. Crescer está nas suas mãos! Conheça neste vídeo todas as soluções de pagamento do Mercado Pago.